Aí tu vê que isso, tô aqui pra mais um vídeo, e gente, hoje eu tô aqui pra um vídeo falando dos jogadores que nunca ganharam um cartão vermelho Que é difícil, vai, às vezes a pessoa perde a cabeça em campo e acaba recebendo um cartão, né Mas então, top 5, hein Vamos pro quinto lugar, que é o Philippe Lann, do Bar de Munique Gente, ele nunca ganhou o cartão vermelho, que tipo, depois que ele assumiu o vice da Copa de 2002 Ele somou tipo 113 partidas, um título mundial de 2014, uma Copa do Mundo Dois terceiro lugar de 2006, 2010, e foi vice na Eurocopa em 2008, cara Ele nunca, e tipo, só pelo Bayern ele fez 504 jogos E vamos pro quarto lugar, Andrés Iniesta Gente, o Iniesta, ele é um ídolo do Barcelona e da seleção espanhola Sério, pela seleção da Espanha, só pela seleção da Espanha, ele teve 115 jogos Só 13 gols Só que um deles foi o dos mais importantes da história da Espanha Que ele ganhou a Copa do Mundo de 2010, fazendo o gol da final Ou seja, ele também ganhou duas Eurocopas de 2008 e a de 2012 Mas ok, vamos pro terceiro lugar Raul Gonzalez Tá, agora vamos lá Ele, tipo, ele é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid E, gente, entre 1990 e 2000, ele é um jogador com mais partidas vestindo a camiseta do Real Madrid Sério Com 741 jogos com a camisa do Real Madrid Só que ele, somando, ele tem 932 jogos Agora vamos para o segundo lugar E, gente, vocês conhecem ele com toda certeza Que é o Michel Platini Que ele jogou mais pela França Ele é francês, sim, jogou pela França Não, é Ele jogou pelo Nancy Saint-Etienne Juventus também Ele também jogou pela Juventus Que acho que a maioria conhece ele pela Juventus Na verdade, não é nem pelo time da seleção dele Mas ele foi, tipo, ídolo da França Sério, vocês não têm noção Sério, ele nunca recebeu um vermelho Ele jogou 655 partidas na carreira Nunca recebeu um cartão vermelho E foi campeão da Eurocopa de 84 Que foi na França mesmo Agora vamos para o primeiro lugar Que vocês vão se surpreender demais É o Gary Lineker Muito pouca gente conhece ele Mas por que ele está na frente do Lã Do Platini Do Iniesta Esses daí tudo Gente Ele nunca levou um cartão vermelho Mas também Nunca levou um amarelo O cara nunca levou um cartão amarelo O cara nunca levou um cartão amarelo Sério, gente Nunca levou um cartão amarelo E só na seleção dele Ele é um artilheiro Ele é um dos principais atacantes Da história da Inglaterra Da seleção inglesa Ele marcou 48 gols em 80 partidas Isso é muita coisa, mano 48 gols em 80 partidas, mano Mas esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Então é isso Falou Até amanhã